O quarto maior produtor de estado de leite é Santa Catarina. São mais de 3 bilhões de litros por ano. Um mercado que resiste ao tempo e aos desafios desde a produção. Para incentivar o setor e potencializar os produtos catarinenses é que a UDESC vai construir um núcleo de ciência, tecnologia e inovação do leite. A obra que deve levar um ano e meio conta com recursos de emendas parlamentares. E veja também, Bolsa Atleta vira lei em Santa Catarina. Aumento de casos de varíola do macaco ainda preocupa o estado. E ainda, treinamento de mesários volta a ser realizado depois de uma pausa de 4 anos. Esses e outros destaques agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. O INCRA divulgou que foram expedidos mais de 400 mil documentos de titulação para famílias do campo. De acordo com o Instituto, os números são referentes aos períodos de janeiro de 2019 a agosto de 2022. Os registros fazem parte da regulação de assentamentos da reforma agrária e áreas passíveis de regularização fundiária. Somente este ano foram mais de 120 mil documentos para os produtores rurais. Com esses títulos, as famílias beneficiadas têm garantia jurídica sobre as terras e permite aí explorar e ter acesso a crédito rural. Em Santa Catarina, foram 1.658 títulos concedidos. O estado é um dos que menos regularizou terras. Apenas o Rio de Janeiro legalizou menos áreas que o estado catarinense. Após quatro anos, a Justiça Eleitoral volta a fazer treinamento presencial para mesários, que vão atuar nas eleições gerais de 2022. Com a aproximação do dia das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral inicia o período de treinamento para os mesários. Durante dois dias, os presidentes de sessão vão ter contato com as principais orientações e procedimentos que visam garantir o exercício tranquilo do voto em 2 de outubro. A gente tem uma parte inicial onde são repassados para eles o que é as novidades dessa eleição. Inicialmente, eles têm um contato com a nova urna eletrônica, o que você tem de mudança em relação ao equipamento em si. Depois, a gente conversa um pouquinho sobre o que mudou na dinâmica do procedimento em si. E, ao final, a gente tem uma parte prática, em que eles podem vivenciar aquelas situações em que eles estão ali sujeitos, a viver no dia da eleição. A atualização das urnas eletrônicas trouxe novidades. Você tem um leitor biométrico, mais célebre, você tem uma tela de touchscreen no terminal do mesário, você vai ter ali a indicação para o mesário dos cargos em que o eleitor está votando, como forma de auxiliá-lo para aquele eleitor que possivelmente pode ali ficar confuso, que venha dizer que está votando para um candidato, mas, na verdade, não está aparecendo a foto do outro. Então, aquele mesário vai ter, inclusive, essa indicação no LED do equipamento, para qual cargo o eleitor, de fato, está votando. Após quatro anos, a Justiça Eleitoral volta a realizar treinamentos de forma presencial. É o caso desses cerca de 400 presidentes de sessão que vão atuar na 13ª Zona Eleitoral de Florianópolis, da mesma forma que serão capacitadas online e presencialmente as 65 mil pessoas que permitem a realização das eleições em Santa Catarina. Chegamos a um momento muito importante, que é o treinamento das pessoas que vão colaborar com a Justiça Eleitoral no dia da eleição. Normalmente, são pessoas experientes, que já trabalharam em outras eleições, mas que sempre precisam de atualizações para receber as últimas informações da Justiça Eleitoral. É parte do treinamento uma nova determinação do TSE, que proíbe que o eleitor leve o celular para a cabine de votação. A principal recomendação é em função do sigilo do voto. Em todas as eleições, sempre tivemos preocupação com o sigilo do voto. Como hoje o celular é de uso comum entre as pessoas e também o título do eleitor está no celular, então nós vamos ter uma organização para que esse celular fique depositado enquanto o eleitor vota e mantenha-se o sigilo da votação. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa vai beneficiar mais de mil atletas catarinenses. O projeto Bolsa Atleta está em vigor desde o início do ano e destina recursos a desportistas que comprovem matrícula no ensino fundamental, médio ou superior e também atletas e para-atletas de alto rendimento. A Bolsa ajuda nas despesas esportivas e evita a fuga de talentos para outros estados. A Laís Silva, de Joinville, é atleta dos 100 metros com barreiras desde os 11 anos de idade. Foi campeã dos Jogos Escolares Mundiais. Gabriela Feller, de Blumenau, joga xadrez desde os 6 anos. Nos últimos 8 anos, vem colecionando títulos nacionais e internacionais. É mestre nacional desde 2019 e atual top 1 sub-20. A Poliana Silva de Souza é de Canelinha, tem só 13 anos e é tricampeã catarinense de taekwondo, categoria cadete feminino até 37 quilos. As três atletas contam com um apoio financeiro que faz toda a diferença na carreira delas. Elas recebem o Bolsa Atleta. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa no final do ano passado e a lei foi sancionada em janeiro deste ano. O projeto investe mais de 8 milhões de reais ao ano, beneficiando mais de mil atletas catarinenses, que com o dinheiro podem pagar despesas esportivas. Tem muito gasto, tem roupa, roupa que é o dobo, tem faixa, material de proteção, tem que ter tudo. Tem inscrição, que geralmente é muito caro, tem as passagens, tem hotel. Assim, era bem complicado, né? E está ajudando bastante, a gente conseguiu melhorar, né? Comprar material novo, que é melhor, comprar dobo novo, que é a roupa. Tem auxiliado bastante, assim, nessa parte, nas viagens, na hospedagem também. Que vai nos ajudar não só para as competições, mas também a ter materiais para auxiliar na evolução do nosso nível. Eu não estava nos planos participar do Sul-Americano em dezembro, mas agora com esse auxílio do Bolsa Atleta, então vou poder participar do Sul-Americano. Então, o termo internacional é muito importante, porque a gente joga com jogadores de toda a América Latina, ganha experiência. Na chandes, a gente tem títulos, então é um torneio que vale esse título, algum desses títulos, então é um torneio muito importante. Antigamente, era mais difícil ir para brasileiro. Eu tinha que ficar fazendo rifa toda vez que eu ia, e essas coisas para arrecadar dinheiro, porque eu recebia só a Bolsa Municipal. E como eu era iniciante, eu recebia um valor muito baixo. Atualmente, eu recebo três bolsas. A Bolsa Pódio, do Sul-Americano. Eu recebo a Bolsa da Fesporte, a estadual, e a do município. Mas ainda fica muito difícil para mim, porque agora eu competei 18 anos, né? E eu tenho que pagar todas as minhas despesas, essas coisas assim. E agora eu estou tendo muita competição. Para a distribuição dos recursos, o projeto Bolsa Atleta criou sete categorias de atletas e paratletas que podem ser contemplados. São elas a Escolar Nacional, Escolar Internacional, Nacional Sub-18, Nacional 18+, Internacional Continental, Internacional Mundial e Atleta Olímpico e Paralímpico. Os valores variam de R$ 350,00 mensais, no caso de atleta escolar nacional, a R$ 1.500,00 por mês para atletas olímpicos e paralímpicos. Valores que têm um acréscimo de 20% para os paratletas que precisam de equipamentos específicos adaptados e para atletas com mais de 18 anos de idade ou de alto rendimento que estejam matriculados em uma escola de ensino fundamental, médio ou superior. Os menores de 18 que comprovarem matrícula em uma faculdade também recebem o acréscimo. O benefício tem duração de um ano, com o pagamento de 12 parcelas mensais. O mesmo atleta ou paratleta não pode receber mais de uma Bolsa do Estado, mas não fica impedido de receber benefícios similares pagos pelo governo federal ou pelos municípios. As atletas contam que antes da criação do benefício, elas tinham que dividir o tempo entre os treinos e a realização de campanhas de arrecadação de dinheiro para a participação em campeonatos. Agora, com o Bolsa Atleta, podem se dedicar mais aos treinos para, quem sabe, realizar o sonho de trazer novas conquistas para o Estado. É um sentimento de alegria, assim, né, que poder estar recebendo. Tem muitos atletas que às vezes desistem por falta de dinheiro para não conseguir investir, né, falta de investimento. E isso está ajudando bastante na carreira de vários atletas, não só na minha, mas de várias outras modalidades também. O meu maior sonho é disputar umas Olimpíadas, né? E estamos trabalhando, treinando todo dia e para um dia poder chegar lá e, se Deus quiser, com a medalha de ouro, né? A gente tinha que pensar no nosso trabalho para fazer uma boa competição, para ter um bom rendimento e também estar com esse pensamento de tinha que vender as coisas, tinha que arrecadar e, agora, com o Bolsa Atleta, isso facilita, né? Além de ser um auxílio, esse Bolsa Atleta é um reconhecimento, né? De todo o esforço da atleta, da família, de tantos anos que ele treina para representar a sua cidade ou Estado. Então, acho que é um reconhecimento mesmo. E é também um orgulho muito grande, né? Saber que a gente está sempre reconhecido, isso só incentiva, mas ainda, a gente já querer chegar mais alto. Eu, por exemplo, sou em dia de jogar as Olimpíadas e, claro, que quanto mais longe eu for, mais longe eu vou levar a bandeira de Santa Catarina. Mesmo recebendo três bolsas, Laís conta que ainda está em busca de patrocínio, porque as despesas são altas. Mas reconhece que o Bolsa Atleta fez mesmo a diferença. Pois, em brasileiro, eu tenho que pagar hospedagem, alimentação, transporte e eu ainda tenho que gastar com equipamento de treino, roupa de treino, tênis, sapatilha, que não é uma coisa muito barata. É, em média, 600, 700 reais. E vai umas duas por ano. E é bem complicado. Eu sinto muita gratidão por o Estado me apoiar. Essa bolsa veio numa hora certa, com certeza, para todos os atletas que estão sendo beneficiados. Um sonho a longa distância, com certeza, é ir para a Olimpíada, para o Mundial Adulto. E, com certeza, eu vou continuar trabalhando e batalhando todos os dias, como eu já estou fazendo há um tempo, e me dedicando para que tudo isso se torne realidade. A seguir, casos de varíola do macaco aumentam em todo o Estado. De volta com o Jornal do Parlamento, a Secretaria de Estado da Saúde está atenta ao avanço da varíola do macaco. Relatórios diários mostram o crescimento no número de casos. São 782 casos notificados em Santa Catarina. Desse total, 124 moradores do Estado confirmaram a contaminação e 272 foram descartados. 16 são considerados prováveis e ainda estão em investigação 370 casos suspeitos. O secretário de Saúde detalha a principal estratégia do governo do Estado. Já está em você isolar os casos suspeitos e enviar produto para análise. Só existem hoje no Brasil cinco laboratórios habilitados para fazer esse exame. Santa Catarina já está pronto em condições de realizar em curtíssimo espaço de tempo. Ela tem algum risco de vida? Tem, principalmente para pessoas com comorbidades prévias, para casos importantes de infecção generalizada. Mas hoje a principal estratégia é reconhecer os casos. Por isso houve um treinamento à distância de toda a rede hospitalar e dos profissionais de saúde para conseguirem identificar o mais precocemente possível. Isolar os casos, atender com a medicação necessária. Resgatar a arte local da parte continental de Florianópolis. Essa é a missão do Instituto que participa do Ponto.org que vai ao ar hoje aqui na TVA. São mostras de arte, fotografia, dança e saraus, entre outras modalidades. As inscrições nos ciclos são gratuitas. O Centro Cultural do Continente veio com a proposta de trazer a arte além da ponte. Enfim, as atividades de cultura sempre estiveram muito localizadas na ilha pela Prefeitura Municipal, pela Fundação Franklin Cascais. E agora, com a parceria com a Hope House, Instituto Maravilhoso, que faz um trabalho social, educativo e cultural, estamos aqui com as rédeas na mão desse centro cultural. Então, muitas exposições fotográficas, artes plásticas, fizemos um sarau, teremos aqui feiras culturais. O Instituto, inclusive, está de casa nova e já estão compartilhadas desde maio. A parceria é com a Fundação de Cultura. O novo espaço foi viabilizado via edital com apoio da Fundação Franklin Cascais. As atividades são em coqueiros e todos são bem-vindos. A entrevista completa está no programa.org, que veicula na programação da TVAO. O conteúdo também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. O Ministério do Trabalho prorrogou até 12 de setembro o prazo para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração do termo de registro TAC. O documento garante acesso às duas primeiras parcelas do benefício do caminhoneiro. Os pagamentos são referentes a julho e agosto. Até agora, quase 130 mil beneficiários já estão cadastrados. O valor destinado a esses profissionais é de mil reais por mês. Outras informações no site do Ministério. Depois do intervalo, Santa Catarina terá um laboratório público especializado na produção de leite. Já estamos de volta com apoio de deputados estaduais após reuniões da bancada do Oeste e o DESC foram destinados recursos por meio de emendas parlamentares para a construção de um núcleo de inovação, ciência e tecnologia do leite em Santa Catarina. A estrutura será erguida no Oeste, mas vai atender todos os municípios por meio da Universidade Pública do Estado. Santa Catarina é o quarto estado que mais produz leite no Brasil. A estimativa é de quase 3 bilhões de litros por ano. O cenário exige mais qualificação profissional e qualidade no produto. A necessidade de potencializar a produção catarinense fez com que a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa discutisse a importância de se ter um laboratório no estado. A Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, participou de reuniões e o que era para ser apenas um laboratório vai dar lugar a um núcleo de ciência, tecnologia e inovação do leite no estado catarinense. A ideia aqui é que a Universidade esteja coordenando, junto às demais instituições, enfim, as cooperativas, agroindústrias, os produtores, a SIDASC, a própria EPAGRE, para melhorar também a cadeia produtiva do leite. Será feita a capacitação também de produtores para a melhoria dessa qualidade, cursos para a questão de melhor competitividade, administração da propriedade. Então, tudo isso está envolvido a Universidade e outras instituições. O núcleo será construído em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. A região é responsável pela produção de pelo menos 70% do leite catarinense. O investimento da UDESC deve chegar perto de 10 milhões de reais e parte dos recursos provenientes de emendas parlamentares garantidas pelos deputados estaduais. A estrutura de cerca de 4 mil metros quadrados deve ficar pronta em pelo menos um ano e meio. Para quem produz, a iniciativa deve fazer toda a diferença para ampliar possibilidades no campo. É o caso de Rafael e o marido que trabalham com gado leiteiro em Palmitos, no oeste de Santa Catarina. Para eles, com o laboratório, não só grandes produtores serão beneficiados. A implantação desse projeto, desse laboratório, eu acredito que vem só agregar valor para a nossa produção. Hoje a gente produz 17 mil litros de leite por mês e ganhamos 13,49 litros. Então, a gente saber que tem mais uma ferramenta a nosso favor é muito gratificante essa valorização do pequeno e do grande produtor rural. Especialistas vinculados ao DESC afirmam que o núcleo deve melhorar a produtividade, garantir inovação, competitividade e eficiência ao setor. A estrutura também deve agregar valor à rota de integração da faixa de fronteira que inclui pelo menos 82 municípios. No entanto, o reitor da UDESC destaca que mesmo sendo implantado no oeste catarinense, os serviços do núcleo devem atender municípios de outras regiões produtoras de leite. Como Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, a cidade vizinha é Presidente Getúlio, que produz cerca de 36 milhões de litros por ano e se consolida como segunda bacia leiteira do estado. Outras regiões, inclusive o Planalto Catarinense, a região serrana, não é mesmo? E também a região do Alto Vale. a UDESC tem unidades, centros de ensino distribuídos pelo estado de Santa Catarina e as entidades que estão junto, as instituições, o Pagre, o SIDASC também. Então, com certeza, nós avançaremos sim em outras regiões do estado com esse projeto. O núcleo de tecnologia do leite deve ampliar a diversificação do mix de produtos lácteos e a estrutura será dividida em três setores para melhorar a resposta. Um, o Laboratório de Qualidade do Leite. Dois, Indústria de Lácteos em Escala Piloto. E três, Laboratório de Pesquisa e Inovação em Leites Derivados. E o programa Fragmentos da História traz como personagem nessa semana o idealizador da primeira urna eletrônica brasileira. Ele é catarinense. Eu sou o Carlos Prudêncio, sou desembargador aposentado, ex-presidente do TRE e inventor do voto eletrônico. O senhor chegou a pensar que pudesse mesmo não dar certo? Não, eu sabia que daria certo. E isso em 88? Em 88 veio a nova Constituição, e ela estabeleceu que a eleição de presidente da República seria em 89, a 15 de novembro, em 89 para todo o Brasil, que seria a primeira eleição pós-ditadura. Instalei a primeira maquinária para apurar o processador todinho, toda a condução. Então, 17 horas de fração de segundo, apertei a senha e já veio o resultado naquelas tiras que ainda hoje saem. Aí veio da sessão todinha a quantidade de eleitores que votaram, a imprensa nacional já divulgou que é o primeiro resultado de uma urna eletrônica em todo o Brasil em fração de segundo. O senhor fica chateado quando vê críticas à urna e pessoas colocando em dúvida. Eu sempre digo, e esse é o meu lema, enquanto tiver uma pessoa que duvide, cabe ao serviço público provar que ela é confiável. Se der alguma falha, mostre, porque cabe ao juiz eleitoral resolver. Cabe ao juiz eleitoral. Vale a pena conferir. Ainda dá tempo de você conferir também aqui no Hall da Assembleia Legislativa a exposição Planeta Serra, obras de arte que apresentam a Serra Catarinense como poucos conseguem ver. São telas que trazem características da coxilha rica em lajes. Com o título Planeta Serra, a exposição do artista plástico Jonas Malinerve pode ser vista na Galeria Ernesto Meio Filho no Hall da Assembleia Legislativa. Nas pinturas é possível observar cenários da suntuosa Serra Catarinense, uma região marcada pelas paisagens campestres e que traz como protagonista a araucária, o símbolo serrano. A árvore imponente e emblemática é a estrela das telas pintadas a óleo. As pinturas registram o lado bucólico desta região, resgatando o passado serrano nas imensidões da coxilha rica. As cores vivas destacam as araucárias em dias de sol, neve e primavera. São as quatro estações marcadas nos cenários retratados pelo artista. A exposição Planeta Serra pode ser vista até o dia 8 de setembro, das 7 da manhã até as 7 da noite. A entrada é gratuita e vale para todos os públicos e vale lembrar que você também pode prestigiar a exposição de forma virtual pelo endereço gerenciacultural.alesc.sc.gov.br E esse verde que a gente pode perceber nas telas também lembra que amanhã é feriado em todo o Brasil e por isso nós não teremos o Jornal do Parlamento mas voltamos aí na quinta-feira com muito mais informações para você. Continue com a gente e confira outras notícias no site, nas redes sociais. ótimo feriado e até quinta-feira.